Malu, ciro espaço, terminal becora la suficiente, ato acumula transporte público. Segunda-feira, motorista, UC Microlet 01, Luís de Carvalho, bazarnalista RTTLHT10, terminal becora la suficiente, ato acumula transporte público, hanesambis, microlet, no taxi, roditula, no hatun, passa zero, ciro. Motorista reforça, daudou, bis direção Dili-Baukau, microlet direção Dili-Herano-Metinaru, para hoto e terminal becora, tamba ne fatin la suficiente. O que é terminal becora la suficiente, ato acumula transporte público, para a gente fazer um trabalho, mas para a zona de transporte público, tem que fazer um trabalho, entendeu? Se o departamento de tráfego, terminal de Razao Nacional Transporte 33, aVEL da Concessão Jateten, nha parte reconhecida un terminal becora Cloth, mai vim plano ministro unian e até embaudar, Se muda o terminal Becora Bahera, no modo se muda o terminal Tacitolo Batibar, inclui o terminal Taibesi, se muda para Manliwana. Se muda o programa, se muda o processo de muda o terminal Becora Bahera, no modo se muda o terminal Becora Bahera, no modo se muda o terminal Batibar, na terminal Tolo Ne se iam realiza tudo. Enquanto o Dowdao Ne, Banco de Desenvolvimento Asiático, Neves se financia o projeto Ne, ao realiza tudo viabilidade, acompanhamos o técnico do Ministério do Transporte na comunicação. Amaro Ornai, Jerónimo Mauno, RTTL. Aún a tarjeta informações factuais não atuais, que te haluga, increva-se no canal RTTL, Se inscreva no canal e ative o notificação para o comentário e ative o notificador na mídia social Siraceluk.